Opa! E aí, cês tão bão? Eu tô bão pra caramba! Seguinte, acabou de chegar pra gente, novo adaptador lançamento pra jogar de mouse e teclado em qualquer jogo em qualquer console. Se você curte esse tipo de vídeo dando dica de acessórios, equipamentos e tudo mais para o seu console, só você deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar também o sininho pra você não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Ele veio nessa caixinha aqui, mas tinha um plástico aqui, tinha um saquinho com plástico bolha, e dentro dessa caixinha tem a outra caixinha, que aí sim é já a caixa do adaptador. Que também vem com plástico bolha aqui em volta. Tirar aqui, só dar um cortezinho aqui rápido. Estilete mais cego que tudo, hein? Aí, e tá aqui o Striker Pro da Ian Xenix. E esse adaptador Striker Pro da Ian Xenix é o que vai possibilitar a gente a partir de agora estar jogando de mouse e teclado em qualquer jogo, em qualquer console. Mas antes eu abrir a caixa aqui pra vocês, eu quero recomendar que você se cadastre lá no Cuponomia, no primeiro link aí embaixo aí da descrição. Se você se cadastrar exatamente nesse link que eu deixei aí, você já vai ganhar 5 reais pra sua carteira de cashback. E pra você que não sabe o que é o Cuponomia, ele nada mais é do que um programa de parcerias que te possibilita receber cashback e também te proporciona vários cupons de descontos. E isso funciona em mais de duas mil lojas que estão aí na internet. Como Amazon Mercado Livre, Kabum, AliExpress, Casas Bahia, Carrefour, Magalu e vários outros sites. E quando você completar 20 reais na sua carteira, você já pode sacar direto pra sua conta bancária. Então se cadastra, usa o Cuponomia nas suas compras diárias, que realmente vale a pena e você vai estar sempre economizando um pouquinho. Eu utilizo o Cuponomia pra fazer as minhas compras no AliExpress, na Amazon e no Mercado Livre e recomendo que vocês também façam o mesmo. Não perca tempo nem dinheiro, clica no primeiro link aí da descrição e se cadastre já no Cuponomia. Eu uso sempre nas minhas compras, e recomendo. Vamos lá então abrir a caixinha, olha só, tá aqui. Tem um lacre aqui embaixo, aqui ó. Cortamos o lacre, certo? Abrindo aí pra vocês verem antes de mim. Eita, levei um susto. Achei que já tava caindo o aparelho, mano. Meu pai amado. Olha aqui, vem aqui o que parece ser um panfletinho. Vamos ver o que que tem nesse panfletinho. Ah, deixa eu ver. É, só tipo um, algo assim, como se fosse a apresentação do produto, né? Perguntando se a gente está pronto pra explorar, além dos limites dos games, né? Então, você fica limitado aí por jogar somente no controle, às vezes você quer jogar no mouse teclado e um jogo que não tem essa possibilidade, o Striker Pro da Aienzen X te possibilita isso, tá? Dentro da caixinha tem aqui o aparelho, aparelho, obviamente, né? Vou deixar pra apresentar pra vocês aqui depois. Vem aqui um cabo USB-C parrudo. Caramba, que cabo é esse, velho? Olha, vamos ver aqui, ó. Ele é USB-C pra USB, certo? E vem aqui com esse adaptadorzinho pra você conectar USB-C. Então ele fica USB pra USB normal ou USB-C para USB-C, tá? No caso do Xbox, creio que a gente vai usar esse aqui, tá? E do Playstation também, enfim. E tá aqui o aparelhozinho. Ele é muito maneiro, muito pequeno. Me lembra um pouquinho, né? O G6L, tá? Olha aí, bem maneiro. Não sei se dá pra vocês verem certinho, mas desse lado aqui, ó, você conecta o controle. Tem uma porta USB aqui e tem um conector aqui pro seu headset, certo? Do outro lado aqui a gente tem mais duas portas USBs. Uma você conecta o mouse e na outra o teclado. Nessa conexão aqui USB-C, você conecta o console, pode ser o Playstation, Xbox, Xbox, Nintendo Switch. E na outra conexão aqui USB-C, você conecta o Power Extra. No caso aqui, mais energia para o adaptador. Não sei se isso é realmente necessário, mas a gente vai tá testando em um vídeo futuro. E, obviamente, vem também aqui o manual te explicando tudo o que você precisa. Aqui você tem todos os modos de conexão dele, pra você entender o funcionamento em cada console, seja Playstation, Xbox ou Nintendo. E também tem o QR Code aqui, ó, pra você poder baixar o aplicativo que vai se conectar com ele e fazer todas as configurações. Se você gostou do Striker Pro, pra você poder jogar de mouse e teclado em qualquer jogo, em qualquer console e quiser comprar, tem link aí embaixo aí na descrição. Se você gostou desse vídeo e quer ver os testes futuro desse aparelhozinho aqui no canal, só você deixar o like nesse vídeo e se inscrever, pra você não perder nenhum futuro vídeo que a gente pode estar trazendo testando o Striker Pro da Ion Xenix. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.